Música Boas palitas, sejam bem vindos a mais um vlog Hoje quero vos falar sobre um assunto Um bocado delicado Um assunto que está da berra neste fim de semana Tem a ver com a Sony Tem a ver com The Last of Us Tem a ver com algumas reestruturações nos seus estúdios internos Tem a ver com remasters e remakes Enfim, toda esta nova visão da indústria Que tem rendido bastante aos estúdios Mas houve aqui uma situação estranha Que é de repente do nada A ver rumores de que a Sony e a Naughty Dog Estarem a fazer um remake do primeiro Last of Us Bom, antes de mais deixa-me que diga que Fará algum sentido fazer um remake de um jogo que tem 6, 7, 8 anos Foi em 2013, se não me engano 8 anos, digamos assim De um jogo que está bem presente na nossa memória Tivemos uma sequela direta muito recentemente E será que os jogadores se dão disponíveis para pagar um remake? 60, 70, 80 euros, whatever Isso não interessa para agora O que interessa é que é esta história muito bizarra Antes de mais, isto é um rumor Ainda não foi anunciado oficialmente pela Sony Portanto, tudo aquilo que eu vou falar agora É sobre uma reportagem muito interessante Que vocês devem ler Eu vou deixar o link depois na descrição Sobre uma reportagem da Bloomberg A Bloomberg, para quem não sabe É uma das mais reputadas publicações Mais dedicada à área de negócio À área das empresas Mas em todas as áreas Tanto podem falar de carros Como podem falar de indústria de videojogos Enfim, não interessa O que interessa é negócios Eles têm fontes muito bem inseridas em todo lado Eles conseguem receber muitos reportes Avançar com algumas notícias obscuras Digamos assim Por parte de testemunhas Anónimas, obviamente E protegidas Mas que deitam cá para fora histórias Que eu tropeço nelas muitas vezes Em torno da tecnologia Que às vezes são bizarras Mas acabam depois para se confirmar mesmo E portanto Daí eu estar-me a focar nesta história Que é um bocado estranha E é muito interessante vocês perceberem Como é que está o estado da indústria atualmente E esta história tem feito até manchetes Em vários sites da especialidade De como é que a Sony vê o seu império Digamos assim, dos tripolais A sua obsessão de querer Grandes Grandes blockbusters E o que é que está a fazer internamente Aos seus estúdios Um bocadinho Danças das cadeiras Bem, mas vamos por partes Eu tenho aqui vários tópicos anotados Portanto, não se admirem de eu De vez em quando Ir espreitando para não perder o fio à meada Porque isto é bastante complexo Mas é sobretudo muito interessante Vocês leem um artigo na íntegra Não levem só as minhas palavras Porque as minhas palavras vão ter aqui Obviamente alguma opinião da minha parte Como vocês sabem Não estou só simplesmente A ler, digamos assim As novidades Mas enfim Começando então pelo tal rumor É um rumor, malta Não está oficial Mas vocês sabem que nesta indústria Muitas vezes Onde há fumo Há fogo E isso acontece em muito Porcentagens muito elevadas 90 e tal por cento Das vezes acontece mesmo Isto Então temos que ter em atenção Que pode haver um remake Do Last of Us Lembrando que o Last of Us Saiu na Playstation 3 E recebeu um remaster Na Playstation 4 Daí eu perguntar Qual é a necessidade De ver um remake Do primeiro Last of Us Mais para a frente Vamos atar isto E vão ver que vai fazer sentido Nos planos e estratégia da Sony Mas antes disso Deixem que vos diga Então Como é que isto tudo aconteceu E no meio desta embrulhada toda Ainda vem à discussão Que um Days Gone 2 Foi Nem sequer foi autorizado Em ser feito Portanto a Band Studio Que lançou em 2009 O Days Gone Houve ali Algumas Reviews mistas E basicamente O jogo até foi lucrativo Mas Ficou ali meio Entravado Digamos assim Na Sony Uma produção que foi Bastante longa Algo problemático E depois as reviews Foram assim Meio mixas Eu adorei pessoalmente o jogo E sei que muita gente Também adorou o jogo Mas a Sony Não ficou convencida Então para lançar Uma sucala Mas já lá vamos Por partes Vamos Vamos primeiro ver Então O que é que é Esta história Ok Segundo a Bloomberg Havia um Um estúdio Vai lá Um estúdio interno Da Sony E não é um estúdio É um grupo Em São Diego Que É daqueles Estúdios E daqueles produtores Invisíveis Digamos assim Que trabalham Para afinar Para polir Para ajudar No que for preciso Equipas grandes Até Que não têm nome Não têm créditos A quase Obviamente créditos Individuais Mas em termos de grupo Em termos de estúdio Não têm nome Eles são conhecidos Por Sony Corps Visual Arts Service Group E eles basicamente Fazem Fazem o polimento Gráfico Polimento Tudo um bocadinho Eles dizem que são Uma espécie de empreiteiros Digamos assim Nos grandes blockbusters Sejam da Naughty Dog Da Insomniac Santa Mónica Studios Enfim Eles são envolvidos Em quase todos os grandes Tripolays São chamados Como o pilotão Para ajudar A acabar os projetos Ok? Para poluir E etc É digamos A camada de verniz Só que este grupo Obviamente Que há tantos anos A trabalhar internamente Eles são um grupo Tem uma liderança Obviamente E desde há uns 3 anos Para cá Eles querem Ganhar algum destaque interno Eles querem se assumir Como um novo estúdio Andar a lutar Muito tempo por isso Ou melhor A assumir um projeto Maior Eles dizem que Em vez de estarem A suportar jogos Como o Spider-Man Da Insomniac Ou o Uncharted Da Naughty Dog Portanto eles queriam Assumir um projeto Um projeto Que é legítimo Digamos assim Então o líder desse grupo Chama-se Michael Moonbauer E ele estava À frente das operações Desse grupo Desde 2007 Vejam lá Há quantos anos É que a Sony Tem este grupo Digamos assim Não assumido Dentro da empresa E eles tinham 30 de cerca De 30 developers Dentro De fora da Sony Um grupo muito pequenino Neste caso Para produzir qualquer coisa Ok E então As coisas tornam-se estranhas Segundo a Bloomberg Obviamente É que O grupo começou Então a trabalhar No remake do Last of Us E porque o Last of Us Eles queriam fazer Outras coisas Queriam fazer então Um estúdio mais pequenino Eles não têm Qualquer financiamento Sequer Não têm Como eu disse Não têm um status Um status Digamos Oficial Do estúdio Portanto Nem sequer um nome Digamos Eles tinham este Estranho nome Sonic Corps Visual Art Service Group Portanto Não têm um nome Se querer Oficialmente Então O Last of Us Começou a ser feito Por eles Mas a Sony Por voltas Que vamos dar Para a frente Pegou No projeto Segundo consta E deu Outra vez A Naughty Dog Mas não da forma Como vocês estão a pensar Portanto Houve aqui Algumas Voltas Esquisitas E atenção Que esta reportagem Feita pela Bloomberg Foi feita A partir do testemunho De 8 pessoas Como eu vos disse Bloomberg Tem contactos Obviamente E há muita gente Quando Alcorre mal Digamos assim Não querendo queimar Os seus nomes Mas como testemunhas Anónimas Procura um Bloomberg Que é conhecido A prespor Estas histórias Digamos assim Daí Sugerindo a Bloomberg Estas histórias Que normalmente Correm certo E eles Fazem questão De se dizer Quantas pessoas É que eles cruzaram Obviamente As informações São jornalistas Obviamente Credenciados E estamos a falar De 8 testemunhas Desde todo este caso Que fizeram Então o seu depoimento Para a construção Desta reportagem Ok Diz que o grupo Já foi desmantelado Digamos assim O seu líder O Michael Moonbauer Já foi dispensado Ou ele próprio Saiu da empresa Obviamente Frustrado Obviamente Tudo está Sub-anonimato E ele nem sequer Quis comentar Portanto Ele não é Uma das pessoas A única pessoa Com o nome Nesta peça Porque era o líder Desse grupo Mas o resto As testemunhas São totalmente Anónimas Portanto E ao que tudo indica E perante estas pessoas Existem exatamente Plans para um remake Do Last of Us Ok E cada vez mais A história Quanto mais se aprofunda Mais faz sentido Portanto Obviamente A Sony ainda não confirmou Vamos ver se confirma Ou não Mas havia Uma produção interna E oficial Do mesmo Digamos assim Parece que este grupo Estava a trabalhar Quase às escondidas A querer fazer Não sei se era no part-time Ou não Mas queria Queria mostrar serviço Queria surpreender Obviamente A direção da Sony E queria-se assumir Como um estúdio Enfim Isto é tudo Muito esquisito Agora pegamos aqui Numa segunda parte Vamos deixar em pausa Esta história E já a retomamos Para falar um bocadinho Sobre Days Gone 2 Portanto Temos aqui a falar Que eles falam Mudam um bocadinho A história Para o caso Da Band Isto obviamente Que vai Na direção De algumas Reestruturações Que a Sony Fez Pelo menos Neste ano De Covid Neste último ano Digamos assim Ou sobretudo Desde que O Herman Hurst Assumiu E é isso que vamos falar Já mais à frente Sobre a sua decisão E sobre a mão Dele Ele que assumiu O cargo Em 2019 Penso eu Como o manager Geral Da Sony Worldwide Studios Portanto Ele é o grande Boss neste momento De todos os estúdios Da Sony Ele que era O general manager Da Guerrilha Games Portanto Foi promovido Para O chefe geral De todos os estúdios Portanto Houve aqui Algumas mudanças Nos últimos dois anos Digamos assim E obviamente Que Este afetou Obviamente A Band Studios Que fez então O Days Gone E eles tiveram então Algum problema E a reportagem Refere-se A obsessão Digamos assim Da Sony Em querer Perseguir os AAAs Querer fazer grandes Blockbusters E obviamente Fatorar muito Com esses Blockbusters E é uma estratégia Que tem sido Obviamente Bem acolhida pelos fãs Estamos sempre à espera De grandes títulos De First Party Da Playstation E se vocês forem a ver Dentro destas remodelações A Sony Desmantelou Japan Studios Que era um estúdio Indie Por natureza Um estúdio experimentalista Digamos assim Que neste momento Não tem qualquer prioridade Já não se fazem jogos Para serem Bem sucedidos Apenas do Japão Eles querem Obviamente Sucesso A nível mundial Outro exemplo Que me estou a lembrar Da Sony De deixar Digamos assim Um bocadinho de fora Os seus estúdios indie Foi a House Marquee Que vai lançar agora No fim de mês Já foi para Gold O Returnal É o maior projeto Do estúdio Um AAA De um estúdio Que não está habituado A fazer projetos Desta dimensão Eles são especialistas Em jogos Twin Sticker Como o Razogun O Alienation O Super Stardust Enfim Eles vão ter agora Uma oportunidade De criar uma história AAA Para a Playstation 5 Exclusive Agora no fim de mês Com o Returnal Um jogo que eu estou Com muita curiosidade Para jogar Já falta bastante Pouco tempo Mas isto para vocês Perceberem As direções Que é Meter as fichas todas Numa produção Gigante E pá E tudo o resto O que falhar Ou que tiver possibilidade De falhar É largar de parte E isso O Days Gone 2 Está nesse grupo Ou o Band Studios Está aqui num limbo E agora Eles falam um bocadinho Sobre a Band Studios A situação atual É que Eles voltaram A ser uma equipa Segundária Também Esta é uma equipa Para quem se lembra Que criou a série Simple Filter Na primeira Playstation E na segunda Playstation E depois passaram A ter um papel Um bocadinho De fazer versões Para outras plataformas Da Sony Suportar também Algumas produções Enfim Eles tiveram a oportunidade Com o Days Gone Mas durante muitos anos Foram então Um estúdio de suporte E o que acontece É que depois Do Days Gone Eles voltaram A essas tarefas Ajudaram a Naughty Dog Ao que parece A fazer um projeto Que ainda não foi anunciado Multijogador E uma segunda equipa Desse estúdio Estava então A fazer um novo Uncharted Supervisionado Pela Naughty Dog Portanto estão a ver Aqui estes projetos A Naughty Dog Sempre no centro Vários projetos Não anunciados Mas só que parece A trabalharem Nunes deles Há aqui um mal estar Entre os líderes Obviamente da Band Studio Que passam de uma equipa Grande De um lançamento Que até foi Muito interessante O Days Gone Houve aqui um mal estar E há muita gente Que saiu Os líderes das equipas Da Band Studio Estêm sim do estúdio E há aqui um medo No ar De que o próprio estúdio O resto dos trabalhadores Do estúdio Sejam definitivamente Absorvidos pela Naughty Dog E percam então Essa sua identidade E que o estúdio Possa mesmo ser Desmantelado Eles até pediram Para sair do projeto Oncharted Estavam a trabalhar E neste momento Ainda estão a trabalhar Num novo projeto Não sei que projeto É que é Eles falam que A Band Studio Está a bater um tanto o pé Que acho que estão A trabalhar mesmo Num projeto De tudo ou nada Digamos assim Mas é uma nova série Um novo projeto Não se sabe o que é Não tem nada a ver Então com o Days Gone Voltando então À questão da Sonic Corps Visual Art Service Group Eu vou-lhe chamar só O grupo A partir de agora Para vocês perceberem Quando eu falo lá no grupo Estamos a falar deste grupo De Digamos De rebeldes Que estão dentro da Sony A polir todos os jogos Que nós tanto adoramos Mas no fim Que não são reconhecidos Digamos assim Muito interessante Esta posição Não muito positiva Mas enfim Incurioso Então Esse projeto Que eles queriam fazer Para surpreender Era o remake Do primeiro Uncharted E assim faria sentido Porque já tem bastantes anos Já foram lançados Quatro capítulos principais Enfim Eles pediram para fazer O Uncharted Obviamente que a Sony Pensou Bem Vamos Uma grande série Dar budget Para fazer um novo projeto Não Vamos fazer algo mais simples Vocês vão fazer então O remake Lá está O remake Do Last of Us Do primeiro Last of Us E segundo eles A ideia da Sony Até fazia sentido Numa certa parte Que era Temos a Playstation 5 Inevitavelmente O Last of Us 2 Vai receber um remastered Faz todo o sentido Foi lançado na Playstation 4 Vai ser um remastered Com gráficos Obviamente melhorados Para a Playstation 5 Aproveitar as funcionalidades Da Playstation 5 Aconteceu isso Com o primeiro Last of Us Saiu na Playstation 3 Foi feito um remastered Para a Playstation 4 E faz sentido Obviamente Que saia então A versão definitiva Do jogo Para a Playstation 5 Até aí Tudo muito bem Como eu digo sempre Compre quem quer Quem jogou o 4 Quem quer ter Aqui a questão Era que a Sony Queria fazer um bundle Ou seja Remake do primeiro Last of Us Para a Playstation 5 Juntamente com Last of Us 2 Para a Playstation 5 Então os dois jogos Recaustados Luz Obviamente Estamos a falar De uma dupla de jogos Favorita para mim Portanto estou Numa posição de dizer Ok Bedefis Não estou interessado Pessoalmente Eu só jogo os jogos De uma vez Joguei há muito pouco tempo O Last of Us 2 Não estou interessado Em jogar um remaster E o remake Do primeiro Last of Us Também não estou interessado Porque joguei Há relativamente Poucos anos Digamos assim Mas Eventualmente Possa haver ainda Publico novo Considerando que A Playstation 5 Ainda tem que ser vendida Porque não há unidades Há muita gente Que se calhar Não jogou o primeiro Last of Us E que agora Conheceu com o hype Todo do 2 Aqui em termos de estratégia Ninguém pediu Eu não preciso Mas Na ideia da Sony É mais fácil Fazer um remaster E fazer um remake Do primeiro jogo Que até é recente Do que criar um Uncharted De raiz Obviamente E isso foi uma das causas Então Que aconteceu aqui Toda esta situação Então esse projeto O Last of Us E tende-se recebeu Um nome de código Chamado T1X Portanto T1X É assim que se chama Jogo secreto Mas Dentro de Foi uma produção Com Com aprovação constante Ou seja Epá Façam lá Vão fazendo E depois dá o que se vê Vão ver E de repente Sem orçamentos Adicionais E sem orçamento Para contratar pessoas O que é facto É que O estúdio Conseguiu fazer Então Uma pequena Parte do jogo Uma demo Ou uma secção Do jogo Em 2019 Para ser mostrado E obviamente O tudo ou nada Mostrar A ver se a direção Da Sony Lhes agrada ou não Para receberem Luz verde Para a produção total Mas foi nessa altura E voltando outra vez Aquilo que eu disse Que o Herman Hust Assumiu a liderança Obviamente que fez As suas Análises Digamos assim Do estado dos estúdios E obviamente Caiu-lhe na mão Este Este projeto E ele Não ficou impressionado Não ficou impressionado Com a tal Demonstração E fez uma série De questões Levantou questões Como Porquê que O orçamento Para este projeto Era superior A outros remakes Que a Sony Já tinha feito Anteriormente No qual foi justificado Que era necessário Mais pessoas Porque estão a trabalhar Com uma base De um novo motor gráfico A trabalhar para a Playstation 5 Mas tudo isso Não convenceu O Herman Hust Portanto Coitados Do famoso grupo Que já estava A tentar Desenrascar-se O que é que acontece? O que é que Na ideia do Herman Hust É pá O Last of Us 2 Foi lançado Ah mentira A equipa Que estava a fazer O projeto Do Last of Us Foi chamada Para vir ajudar Novamente O Last of Us 2 Porque tinha sido Adiado de 2019 Para 2020 O jogo recebeu Aquele adiamento A equipa foi Obviamente chamada Qual era a especialidade De eles polir Eles foram chamados Para ajudar a polir Obviamente os gráficos A polir as case-sines A polir tudo O que fosse necessário E obviamente Que o projeto Que eles estavam a fazer Do Last of Us Foram terminados Ao todo Consta Dizem eles Que foram chamados Quase 200 pessoas Para fazer Para ajudar A finalização Do Last of Us 2 O que não deixa De ser curioso A capacidade da Sony Reunir recursos Eles têm muitos estúdios Obviamente E obviamente Que este grupo O tal grupo Dos rebeldes Foram chamados Então para apagar Este incêndio E ajudar A acabar a produção O que acontece É que os senhores Em vez de serem Retribuídos Para a ajuda Voltem lá Para o vosso projeto Não Então a Naughty Dog Acabou o Last of Us 2 Há muita gente Da Naughty Dog Que ficou obviamente Sem trabalho Digamos assim Qual é que vão ser Os próximos projetos Da Naughty Dog Então foram alocados Pessoal da Naughty Dog Para o tal grupo Para ajudar A fazer o primeiro O remake Do Last of Us O que é que acontece A maior parte das pessoas Da Naughty Dog Trabalharam no primeiro Last of Us Portanto Em vez de Do grupo Assumir a liderança Do projeto É ao contrário Veio o pessoal Da Naughty Dog Para tomar conta Do projeto Ou seja Voltaram outra vez A uma posição secundária Digamos assim Foi aqui um volte-face Brutal de gente Pai a gente nunca vai conseguir Ser alguém Estúdio Porque há sempre alguém A mandar em nós Eles perderam outra vez A liderança E obviamente Que isso foi uma Chandada Digamos assim O projeto Passou a ser Parte do orçamento Da Naughty Dog Obviamente aí já podia haver Recursos E pessoas o quisessem Porque a Naughty Dog Assumiu obviamente Um dos estúdios Mais cotados Da Sony E é isto Foi a machadada final Nos membros Muitos membros Da Sony Corps Visual Arts Service Group Acabaram por sair No final de 2020 A história é essa Ao que parece A Naughty Dog Então está a fazer O remake Do Last of Us A confirmar-se Tudo isto Vamos ver oficialmente Eu pessoalmente Adoro O Last of Us Mas daí A querer um remake É pá Como eu vos disse Ao início Está longe Dos meus planos De querer jogá-lo Há aqui Obviamente Olhar para Pessoal novo Mas o pessoal novo Provavelmente Também jogou O primeiro O Last of Us Porque saiu Remastered Na Playstation 4 O jogo está Mais que oferecido No Service Plus Enfim Alguém que tenha Uma Playstation 4 Não tenha jogado Que goste deste tipo De jogos Adultos Obviamente Não tenha jogado Já o Last of Us Vá querer investir 60, 70, 80 euros 80 se formos a ver Os padrões Considerando que o Demon's Solo custou 80 euros E era um remake Custa-me aqui Acreditar Que haja esta estratégia Que seja Aquilo que a gente Como jogadores quer E eu acho que Há muita gente Na internet Indignada A dizer Bem a gente Não precisa disto Mas lembrem-se Estamos em tempos difíceis Estamos numa altura Em que Empresas gigantes Como a Sony Têm que gerir Muita gente Muitos estúdios Têm que tomar Algumas destas decisões Que possam parecer estranhas Obviamente A pandemia Tem feito muitos atrasos Há muitos adimentos De jogos Constantemente A serem adiados E estas decisões Estranhas Estão a ser tomadas Provavelmente Não só pela Sony Como por outros estúdios Mas esta obviamente Quando toca Alguns dos melhores jogos Sempre Levanta sempre Estas suspeitas Enfim Malta Este foi um vlog Bastante longo Foi uma história Muito interessante Eu espero que vocês Tenham gostado Obviamente Queria-vos pedir Se ainda estás Aqui a acompanhar No fim Diz nos comentários Que gostaste Deste report Digamos assim Da Bloomberg Se faz sentido Se faz sentido Um Last of Us E se acreditas Mesmo Que está a ser feito Não te esqueças Que é muito importante Para o vídeo Chegar a mais gente Que deixes um like Se ainda não estás subscrito No canal Subscreve Porque Como eu digo Sempre vai haver muita coisa Obviamente Vai havendo sempre Qualquer coisa E eu quero Continuar a investir Nestes blogs Da indústria Que eu acho Que são bastante Interessantes Nessas histórias Portanto Diz nos comentários O que é que achaste Deste tema Obrigado por assistires E vemos no próximo vídeo Um grande abraço